Bora, Deus! Bora, Bora, Sá, Nini! Nossa, Paz! Aleluia! Aleluia, Jantim! Bora, Bora, Sá, Nini! Eu já pego em braços, mas... Canta, cara, ou não? Andando bem, Um difícil, uma batida, Quero se envolver, Ventilo diferente, É do que me fazer, Sei que logo você te faz enlouquecer, Faz o que me fazer, Mas... Andando bem, Um difícil, uma batida, Quero se envolver, Ventilo diferente, Diferente que dá prazer, Sei que logo você te faz enlouquecer, Faz o que me fazer, Vai passar mal, Vira o seu amigo, Seu corpo sensual, Minha boca é quente e rei, O que é igual, Tá todo caliente, No pedido e com mal, Vai passar mal, Vai passar mal, Vira o seu amigo, Seu corpo sensual, Minha boca é quente e rei, Não tem igual, Tá todo caliente, Com pedido e com mal, Vai passar mal, Vai, 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 Fora da caluna, Rio, Andando bem, Um vício na batida, Quero se envolver, Estilo diferente, Diferente que dá prazer, Sei que logo você te faz enlouquecer, Faz o que me fazer, Faz o que me fazer, Um vício na batida, Quero se envolver, Estilo diferente, Diferente que dá prazer, Sei que logo você te faz enlouquecer, Faz o que me fazer, Vai passar mal, Vira o seu amigo, Seu corpo sensual, Seu corpo tem que te ver, Não tem igual, Tá todo caliente, Com pedido e com mal, Vai passar mal, Vai passar mal, Vira o seu amigo, Seu corpo sensual, Seu corpo que te ver, Não tem igual, Tá todo caliente, Com pedido e com mal, Vai passar mal, Vai lá, Batida aí, Nelson, Nova Almeida, Vai no parceiro, 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 Seu corpo sensual, Vai no parceiro, Vai no parceiro, Vai andando as boas, Vai no parceiro, Vai no parceiro, É maçã! Já chegou de varma, teu preto, É maçã, CETRÊS ESDOURADOS CETRÊS ESDOURADOS CETRÊS ESDOURADOS CETRÊS ESDOURADOS CETRÊS ESDOURADOS Aperta o meu voo! CETRÊS ESDOURADOS 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 BOLA RICO! CETRÊS ESDOURADOS CETRÊS ESDOURADOS CETRÊS ESDOURADOS CETRÊS ESDOURADOS CETRÊS ESDOURADOS CETRÊS ESDOURADOS E ELA ERROU O NUMERO NÃO ME ARREPIOU O NUMERO NÃO ME ARREPIOU O ABRAÇO DELA NÃO ENCAJOU E O NUMERO DELA EU NÃO SINCIDO SINCIDO Mas ELA PASIFICOU QUE NÃO SERIA EU MAS EU DISSE O QUASE SÓ QUASE ENTENDEU AQUI EXPLICA A DISTÓCIA DO QUASE É TIP DE VOL AQUI E ATÉ MARTI SE DEUS VEM CONTRADO EM VOCÊ ATÉ CORENDA A CASA DELE ELE NÃO VAI DEIXAR DESCER É UMA MINHA E OUTA DELE SE DEUS VEM SENDER DE VOCÊ ATÉ CORENDA A CASA DELE ELE NÃO VAI DEIXAR DESCER É UMA MINHA E OUTA DELE VAI E ela cantou Usar uma roupa parecida tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar onde ela errou E ela errou Quando um filho na manhã arrepiou E o abraço dela não encaixou E o mundo dela eu não sentiu Mas ela pacificou E você e eu Mas eu disse o quase Só quase 30 Pra te explicar A distância do quase É tipo de volta Aqui até o mar de mim Se Deus fez outra de você Até cor ainda a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Até cor ainda a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Até cor ainda a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Me empresta o seu carro Se não eu fico só uma mulher Ela fica doida Quando vê o meu carrinho É uma 4x4 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Só pra mim Só pra mim Olha só pra liberar a chave Meu carinho forró Me empresta o seu carro Se não eu fico só E fica doida pra não ver Olha que som da minha banda Toca, toca e toa Vai, 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 vai Todo mundo comentando Soma de primeira e a galera Vai, vai, vai É uma caixa e vem Nela todo mundo Vai, vai, vai Som da minha banda Toca, toca e estourado Pra não tocar no povo Todo mundo comentando Soma de primeira e a galera Vai, vai, vai É uma caixa e vem Nela vai, vai Papai libera a chave Presta o seu carro Se não eu fico só Uma mulherada fica doida Vê o meu carrinho É uma caixa e vem Liberada, vai Olha papai libera a chave Eu quero ir pra corrar E plantar o seu carro Se não eu fico só Uma mulherada fica doida Vê o meu carrinho É uma caixa e vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai na partida No sumir do doutor Robini Bora, Zendiz É JN, Donizan Bora, meu parceiro Pivo e família Olha papai libera a chave Eu quero ir pra corrar E presta o seu carro Se não eu fico só Uma mulherada fica doida Vê o meu carrinho É uma caixa e vem Liberada Só pra mim Olha papai libera a chave Eu quero ir pra corrar E presta o seu carro Se não eu fico só Uma mulherada fica doida Eu não bato Com o quarto liberado Olha que o som da minha banda Toca e corra Para tocar o povo Todo mundo tome tanto Soma de primeiro e a galera Olha que o som da minha banda E toca a boca e corra Olha que o som da minha banda Todo mundo tome tanto Toca a minha banda É uma caixa e vem Vai, vai Olha papai libera a chave Eu quero ir pra corrar E presta o seu carro Se não eu fico só Uma mulherada fica doida Vê o meu carrinho É uma caixa e vem Com o quarto liberado Olha papai libera a chave Eu quero ir pra corrar E presta o seu carro Se não eu fico só Uma mulherada fica doida Vê o meu carrinho É uma caixa e vem Com o quarto liberado Só pra mim Liga meu paredão Fugir dessa cidade Vou vir dar a galera Pra curtir a vontade Fazer um pré-paro De vida e passado Aqui o dez e dez O som é liberado Liga meu paredão Fugir dessa cidade Vou vir dar a galera Pra curtir a vontade Fazer um pré-paro De vida e passado Aqui o dez e dez O som é liberado Eu quero rimar um Festa no meu sertão Novinha na dancinha Dança em batalho Vou dar a bebida Vida novinha Vida pega O maço troca-troca Cabara na fazenda Eu quero ver barulho Festa no meu sertão Novinha na dancinha Dança em batalho Vou dar a bebida Vida novinha Vida pega O maço troca-troca Cabara na fazenda Apoio, moçada, com a segurança C-S-G É, segurança, moçada C-S-G, ventos Cabara na fazenda Fugir dessa cidade Vou vir dar a galera Pra curtir a vontade Fazer um pré-paro Vida e passado Aqui o dez e dez O som é liberado Ligar no paredão Fugir dessa cidade Vou vir dar a galera Pra curtir a vontade Fazer um pré-paro Vida e passado Aqui o dez e dez O som é liberado Eu quero ver barulho Festa no meu sertão Novinha na dancinha Dança em batalho Vou dar a bebida Rida, rida, rida Eu quero ver barulho Contestar no meu sertão Novinha na dancinha Você senta até o jogo Vou dar a bebida Rida, 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 rida Começa o troca-troca Cabara na fazenda Bora, bora, bora queijo Bora rico Bora a balança, menino Bora a pegada No sumingue do porró Ba, bora eriz, frudinho Ba, bora eriz Ligar meu paredão, fugir dessa cidade Corrida na galera, pra curtir a vontade Fazer o pré-carum, de vida e o passado Aqui o das ciféis, o som é liberado Ligar meu paredão, fugir dessa cidade Corrida na galera, pra curtir a vontade Fazer o pré-carum, de vida e o passado Aqui o das ciféis, o som é liberado Eu quero ver barulho, festa no meu sertão Alvinha, larazinha, acendo até o show Eu quero ver barulho, festa no meu sertão Alvinha, larazinha, acendo até o show Bota bebida, renda, novinha, vira, pega Começa o troca-troca, que a parede a fazer Olha a pegada do suriquito, menino O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, tá som batendo a mesa Eu sou o vaqueiro, o estourado Eu sou o vaqueiro, o estourado Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu tô, 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 eu tô Eu dou um ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando sopa, dançando até na mesa Eu sou aqui, tô entorado E na minha fazenda mais de um milhão ligado Eu sou aqui, tô entorado E na minha fazenda mais de um milhão ligado Tá, 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 é dourado, Raqui Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tá, 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 é dourado, Raqui Tô, sim, eu tô comprando é boi Tá, 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 é dourado, Raqui Eu tô, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 é dourado, Raqui Tô, sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Vai! Uh! Vou dar batida no subic do forró Uh! Fala balança, menino! Fala balança, olha a pegada aí Olha o vaqueiro E tem que ter duas mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro E tem que ter duas mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré Uh! Olha a pegada do subic do forró Uh! É pro vaqueiro, é pro vaqueiro Olha a pegada do subic do forró É pro vaqueiro, é pro vaqueiro É pro vaqueiro, é pro vaqueiro É pro vaqueiro, é pro vaqueiro Vamos sair pra vaqueiro, começa a orteiração Em cima do cavalo É rumo, é pro vaqueiro A tua primeira série, a tua tua preparado O busque-herde, cerveja do seu lado Vaqueiro, ostentação, a queiro da balada Uma mulher e a mulher em casa E a outra no cabaré E a outra no cabaré Olha o vaqueiro Tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Vaqueiro E tem que ter duas mulheres Uma dentro de casa e a outra no cabaré Olha o vaqueiro Olha o vaqueiro E tem que ter uma mulher Uma dentro de casinha, outra no camarão Olha o vaqueiro E tem que ter uma mulher Uma dentro de casinha é outra Olha o usa que se chama Aquele vaqueiro Uma mulher em casa A outra não corre Vamos lá na vaqueira Começa a juntação Por cima do cavalo Rodando o gol do jogo Aqui tem a senha Tá tudo preparado O disco e ré de burro Você vem cá do seu lado Aquele vaqueiro Aquele da balada Aquele da mulher Uma mulher em casa E a outra no camarão Olha o vaqueiro E tem que ter duas mulheres Uma dentro de casinha, outra no camarão Vaqueiro Dança, 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 dança Dança, dança, gatinho, dança Eu vivo piritando, eu não trajo a janela Eu vivo com a galera, e também vale nada de novo É vivo e de palada em palada, é vida mais ouro, eu não trajo nada E eu tô sem medo, e não sei como parar E é todo dia, abrindo e beijando o bar E quem quiser saber, que é só gostar de vida É que me abre e beijava, é que me abre e beijava 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 Olha a pegada aí Eu vivo piritando, eu não trajo a janela, juntei com a galera E também vale nada de novo É bem, de palada em palada, é vida mais ouro, eu não trajo nada E eu tô sem medo, e não sei como parar E é todo dia, abrindo e beijava E quem quiser saber, que é só gostar de vida É que me abre e beijava É que me abre e beijava Olha a pegada, que é só gostar de vida E eu tô sem medo, e não sei como parar E eu tô sem medo, eu não trajo a janela, juntei com a galera Eu vou te aportar, eu não trajo a janela, juntei com a galera E eu vou te aportar, sempre na balta O som do que veio ligar, no cheiro de shampoo E pra fumar meu quarto, logo de manhã E você te batou no meu espelho E no quarto do quarto, cabeceira, ali tá ali rogado No tempo erado E já faz mais um mês, última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou no coração vazio E o resto você levou Vou rodar pela cidade em ti Pra dar de volta, meu amor Só restou no coração vazio E o resto você levou Vou rodar pela cidade em ti Pra dar de volta, meu amor Bola, bala, bala Bola, bala Bola, bala Olha que louco que não tem assumido a nossa relação E sempre se acarro o dono da situação E dessa vez eu estou sofrendo O culpado que o ego engoliu no meu coração E foi embora de toda razão E desse bar bebê foi meu solamento Mas quer saber eu vou ligar pra ela Se o dono do barco, barco só ir Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já pegue a noção Hoje eu vou me lembrar e vou abrir meu coração Se o dono do barco, barco só ir Vou tá pegado, tá churrinha que a galera deu Eu tô embriagado, já pegue a noção Vou morar nesse bar, pra ver se cura o coração Olha que louco que não tem assumido a nossa relação Eu sempre tinha carro dono da situação E dessa vez, hoje eu só lamento Eu tô batendo, tive um vento lindo no meu coração E ela foi embora com toda razão E nesse bar, hoje eu só lamento E mais dessa vez, eu vou ligar pra ela Se o dono do barco, barco só ir Bota a pegada da chuvinha que a galera quer ouvir Já tô embriagado, já peguei a noção Vou ficar nesse bar e vou curar meu coração Se o dono do barco, barco só ir Bota a pegada da chuvinha que a galera quer ouvir Já tô embriagado, já peguei a noção Fica nesse bar e vou curar meu coração Vai! Bota a pegada da chuvinha aí Bota a pegada da chuvinha que a galera quer ouvir Bota a pegada da chuvinha que a galera quer ouvir Bota a pegada da chuvinha que a galera quer ouvir Olha que bocunha E não tem sumido a nossa relação Eu sempre tinha carro dono da situação E dessa vez, hoje eu estou sofrendo No culpado, o ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda razão E dessa vez, hoje eu estou lamento E mais quer saber eu vou ligar pra ela Seu dono do barco, barco só ir Bota a pegada da chuvinha que a galera quer ouvir Já tô embriagado, já peguei a noção Fica nesse bar e vou curar meu coração Olha seu dono do barco, barco só ir Bota a pegada da chuvinha que a galera quer ouvir Já tô embriagado, já peguei a noção Fica nesse bar e vou curar meu coração Bota a pegada da chuvinha que a galera quer ouvir Fica nessa bola Faz do bar e vou merda Bota a pegada da chuvinha que a girl homens Bota a pegada na chuvinha que a galera quer ouvir Eu entrei na rua até lá com o carro remachado O som do porta-malas tocando um corró pesado Eu logo com o seu lar quando vai lá olhando Dei na volta da rua e chamei dela pra sair Ela sentou com muita gente, foi cair na barra Dez garrafa de vidro, ficou mal e de assinada Falou que não ganhou do que do nada, ela fugiu Quando foi procurar com outro cara, ela sumiu Eita roxeda, me dou nem venho E pode ver que você merece o prédio Eita roxeda, me dou nem venho E pode ver que você merece o prédio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Vá 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 Olha o suricão, olha o suricão, sucesso meu parceiro, rodo nada Bora balançar, olha a pegada do suric do forró Eu entrei na rua com a tela do meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando o forró treinado Eu logo percebi quando me dá olho pra mim Eu entrei na ponta na rua e chamei dela, ela soitou com vida A gente foi cair na barra, o garrafa de vinho ficou mal intencionada E rindo na tela do rio, quando foi procurar com outro cara ela sumiu Fui na rocheira, me tô de reino, me pode crer que você merece o meu bem E tá rocheira, me tô nem vendo E pode crer que você merece o meu bem E mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo E vagabundo E mulher mais bandida O coração que você merece o meu bem E como você merece o meu bem E quando você merece o meu bem E hoje ixo E o meu bem E nunca mais bandido E quando você merece o meu bem Eugenia mais bandido E, eu amo MACHO VÉGUEGO 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 Fora dela, sabe de mim Para o parceiro Carlos